O Governo se autoriza o Centro Audiovisual Magstal da Instituição Pública Autônomo. O Governo se autoriza o Centro Audiovisual Magstal da Instituição Pública Autônomo. A Universidade de Coimbra ia Portugal, nós ia lá. Mas claro, quando ele tem arquivo eletrônico, ele também ralou o FATIMBARAC. No momento, se ele ralou o arquivo BOT e o Timor-Leste, precisamente, está uma condição lá. E, mais bem, o Governo e as louras señalaram a orientação do primeiro-ministro, do Dr. Maria Alcatiri. Boca acelera a legalização, a oficialização do Centro Audiovisual Magstal, ao Estatuto Nuder, órgão, instituição autônoma. E o documento ainda não é, trata Cleo Urtiano, Cleo Urtiano. Foi ainda dão para o primeiro-ministro, o Taulo Matarua, a minha orientação para assessor jurídico, e a minha orientação para o primeiro-ministro, para acelerar o OATIMBARAC. Também, quando a única mensagem é de uma mão Magstal, a única mensagem é de uma mão Magstal. A única mensagem é de uma instituição pública autônoma. Obrigado. 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 Obrigado.